Olá pessoal, eu sou o professor Carlos Liberi, gestor da Gracibarra Brasil, e o objetivo deste vídeo é para parabenizar a todos os nossos atletas que participaram da conquista do campeonato europeu, principalmente os atletas brasileiros, pois nós sabemos das dificuldades que vocês encontram para disputar os campeonatos fora do país. Por esse motivo, o nosso mestre Carlos Gracibarra Jr. irá realizar uma série de camps preparatórios lá nos Estados Unidos, na Califórnia, na nossa base em Irvine, onde fica a nossa matriz, para preparar todos os atletas que forem defender a Gracibarra no Pan-Americano 2012. Esses camps serão comandados pelo professor Zerra Diola, um grande formador de campeões, professor da Gracibarra Recife. Aqueles atletas que quiserem participar desses camps e mesmo ficar hospedados nas academias da Gracibarra, lá na Califórnia, por favor, entre no link que está em nosso site, porque essas vagas são limitadas. Desejo muito sucesso e um ótimo campeonato a todos. Um abração.